Me desculpa, hoje é dia no começo do som É que eu só tô lançando o Apple que eu sei que tá bom Pra tu dançar, mexer, quicar no ritmo do som Pra tu dançar, mexer, quicar mascando esse dó E neném, se tu fuma, eu dou o melhor pra tu E neném, se tu bebe, eu dou o melhor pra tu Na hora, ganha o espelhado, é o melhor pra tu Na moral, já imaginei a gente junto, né? E com o bumbu, ela vem quicando, quicando E com o bumbu, ela vem quicando, quicando E com o bumbu, ela vem quicando Na minha frente jogando, onda te sensualizando Ela vem quicando, quicando E com o bumbu, ela vem quicando, quicando E com o bumbu, ela vem quicando, quicando E com o bumbu, ela vem quicando Na minha frente jogando, onda te sensualizando Ela vem quicando, quicando Me desculpa, hoje é dia no começo do som É que eu só tô lançando, é porque eu sei que tá bom Pra tu dançar, mexer, que cai no ritmo do som Pra tu dançar, mexer, que cai no ritmo